E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança privada, também sou profissional de segurança privada desde o ano de 2012 Desde 2015 nós temos esse canal aqui criando conteúdos diários para os profissionais de segurança privada Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com todos os profissionais de segurança que você conhece Ajude o canal a crescer, nós estamos com um projeto aí que queremos alcançar os 100 mil inscritos, né? Para continuar sempre compartilhando conteúdo relevante com vocês Se você quiser entrar também no meu grupo, no meu canal exclusivo de Telegram, o link está na descrição E o meu site com todos os meus cursos, livros, projetos online é o instrutorulisses.com, o link também está na descrição Vamos ao tema do vídeo que é um assunto bem aguardado por todos os vigilantes Bom, então o assunto que a gente vai falar aqui hoje é sobre a convenção coletiva, mais especificamente sobre a diferença salarial de 2020 para 2021 Da categoria de vigilância, da segurança patrimonial Eu sei que os vigilantes atuam no Brasil inteiro, porém eu atuo no estado de São Paulo Onde tem mais vigilante é no estado de São Paulo Mas para quem não é daqui eu vou dar o caminho das pedras Tem estados ainda que não foi definida a convenção coletiva e não foi definida a pauta salarial Aqui no estado de São Paulo já está definida a tabela de cargos e salários Então se você é de outro estado, até mesmo daqui, você quer ver a sua tabela salarial de como vai ficar em 2020 Caso esteja disponível, você coloca lá CCT, Convenção Coletiva 2021 Vigilante Estado Tal Vai te jogar ou algum site aí que tenha essas demandas trabalhistas Ou a página do sindicato, que é o sindicato que elabora a pauta salarial do ano Então procure por Convenção Coletiva 2021 Vigilantes e bote o seu estado Não tem dificuldade, não tem mistério, chave secreta É só você ter um pouco de boa vontade, pesquisar que vai aparecer O vídeo aqui é baseado na pauta do estado de São Paulo, beleza? Então quem tiver interesse, vamos acompanhando aí E quem sabe a gente faz depois do de Brasília, que eu procurei e não consegui achar ainda Que é aí o mais alto, né? E talvez vamos procurar o mais baixo Tem que ver qual que é o piso mais baixo aí Pra gente fazer também, eu vou fazer o de São Paulo Porque é onde tem mais vigilantes, beleza? E é também onde eu atuo Eu vou colocar pra vocês, muito provavelmente Nesse vídeo A imagem com a tabela, tá? Da mudança, da mudança não Dos valores que estão sendo pagos E eu fiz no meu quadro aqui a diferença Mas vamos lá Eu não vou falar de todos os cargos e funções Não vou falar, vou falar do básico Que é o vigilante, beleza? Pra vocês terem noção aí O vigilante agora, no ano de 2021 Aqui no estado de São Paulo Que fique bem claro O piso salarial vai ser de R$ 1.666,57 Com adicional de 30% de R$ 499,97 Somando num total, dará R$ 2.166,54 A hora normal de trabalho R$ 9,85 A hora extra R$ 15,76 Hora extra 100% R$ 19,70 Adicional noturno R$ 1,97 Por hora A FT R$ 19,70 por hora Diurna e noturna R$ 21,67 A gente sabe que a maioria das empresas Não paga a FT no valor correto, né? Isso aí é uma outra briga que deveria ser brigada Eu ainda vou falar sobre isso Intra jornada R$ 15,76 O vigilante líder, além desse piso salarial aí E da periclosidade Ele tem acrescido um adicional de 12%, tá? Então além desse coisa que eu falei pra vocês Tem os 12% Que vai somar num total de R$ 2.366 Já muda aí praticamente R$ 200 a mais, tá? Também tem o vigilante de segurança pessoal O SPP É um adicional de 10% Mas a gente sabe que não é bem assim Em alguns lugares se paga mais pro SPP Aí também tem o vigilante condutor Mais 10% As outras características Condutor de animais, de moto, veículo, balanceiro, brigadista Tudo 10% Só o líder que tá um adicional de 12% aí Que ganhou um pouquinho mais, beleza? Aí tem também Os cargos administrativos, né? Eu vou falar aqui mais especificamente Do inspetor e do supervisor Que é os que fazem ronda E tem direito a os 30% O inspetor O piso do inspetor de segurança vai pra R$ 2.411 Mais R$ 732,52 Num total de R$ 3.135,24 O supervisor R$ 2.911 Mais R$ 873,52 Somando um total de R$ 3.785 Óbvio que qualquer uma dessas categorias Que estiver trabalhando à noite Vai ter direito ao adicional noturno Então vai ficar mais ainda, beleza? Lembrando que em todas essas cargos e funções Que vocês vão ver na tabela Que vocês pesquisem aí Eu vou deixar o link da tabela salarial Pra vocês poderem baixar e olhar Todas elas têm os descontos Desconto de convênio médico Desconto de auxílio transporte Pode descontar até 6% do valor de salário INSS Fundo de garantia Então não é o líquido Não é o que você pega no final do mês na conta Então exemplo Se aqui tá dando um total pro vigilante de R$ 2.166 No frigir dos ovos Vai acabar pegando aí R$ 1.700 R$ 1.800 A noite deve pegar R$ 2.200 Então muda um pouquinho aí, tá? Porque tem todos os descontos A noite vai acabar pegando isso Porque vai ter o adicional noturno Que dá uma boa fatia Uma boa incrementada no salário aí De quem atua nas jornadas noturnas Então por isso que muita gente gosta De trabalhar no período da noite Eu mesmo prefiro trabalhar à noite Não só pela tranquilidade Mas também pela incrementada Que dá no nosso QSJ, né? Agora vamos fazer um breve comparativo aqui Tá? Bem esdrúxulo Em 2020 o nosso piso tava R$ 1.597 Mais os 30% de R$ 479 E R$ 31 dava R$ 2.077,02 Mais os descontos Com os descontos Óbvio, aí ficava líquido menos Deve dar uns R$ 1.500, R$ 1.400 e pouco Em 2021 nós fomos aqui De R$ 2.077 Fazendo a somatória aqui Para R$ 2.166 Ou seja, deu uma diferença salarial aí De R$ 89,42 Óbvio que aqui eu não tô analisando descontos Eu não tô analisando ticket Eu não falei de ticket Eu não falei de diversas outras situações, tá? Vamos falar do salário Tô falando aqui do salário bruto Que deu aqui Mas fazendo a conta A diminuição, a subtração Uma diferença salarial aí de R$ 89,00 Vamos arredendar pra R$ 90,00 É justo Óbvio que deveria ser muito melhor Poderia ser muito melhor Porém a situação de pandemia que vive Empresas quebrando Postos de trabalho sendo reduzidos Clandestinidade Querendo ou não, pessoal Por mais que somos uma categoria Que somos expostos ao risco Aqui em São Paulo Se você for ver Um salário de R$ 2.166 Aqui de noite Vigilante noturno ganha R$ 2.000 O salário de R$ 2.000 por mês Óbvio que não é o melhor salário Não é o melhor salário Tá longe de ser Poderia ser muito melhor Mas também não é um salário indigno Não é um salário totalmente injusto R$ 2.000 Pra muita gente Seria um salário dos deuses Muita gente aí briga por uma vaga de emprego Pra conseguir um salário mínimo Óbvio que eu sei que a nossa profissão tem risco Até por isso já é contemplado os 30% Senão nosso salário seria muito menos Porque volta e meia Eles tentam tirar esses 30% aí Aí nosso salário ia ser o que? Ia ser esses R$ 1.666 Aí ia ser complicado né Então Que nesse ano você possa ter gratidão Que por mais que não seja a melhor coisa O melhor do cenário Os R$ 90 Na vida de muita gente Faz muita diferença R$ 90 Às vezes o pessoal compra uma cesta básica Compra um óleo Compra uma mistura Tem gente que às vezes passa um mês Passa necessidade Passa um mês com R$ 100 R$ 200 Comprando farinha Comprando arroz Tem gente que morre de fome Não estou falando que a gente não tem que brigar Por um melhor salário A gente tem que brigar Sempre por melhores condições de trabalho Mas também a gente tem que lembrar De ser grato tá E graças a Deus Quem está empregado Seja como porteiro Vigilante Vigia Controlador de acesso Segurança Qualquer extensão Seja grato pela sua profissão Seja grato pelo seu trabalho Pode ter certeza Que enquanto você Pragueja né Pelo teu salário Pelo teu emprego Pela tua empresa Tem gente com o joelho No chão esperando por uma vaga Né E você tem a vaga na mão aí E você tá reclamando Beleza Isso aí não anula a nossa luta A gente tem que continuar lutando Por um porte de arma Por um salário melhor Por condições melhores Por mais fiscalização Por mais treino Por mais preparo Tudo isso que eu sempre falo aqui No canal desde 2015 Mas que nesse fim de ano Você não esqueça De ser grato Pelo que você tem em mãos Muita gente queria O que você tem E não tem Beleza Então Outro dia aí Mais pra frente Eu faço um vídeo Falando sobre o ticket Falando sobre outros benefícios Que as pessoas me perguntam Sobre as outras categorias Sobre a tabela de cargos e funções Eu tô devendo um vídeo Falando aí das graduações Das posições que dá Pro se galgar Na segurança patrimonial Eu ainda vou fazer Não me esqueci Mas o vídeo de hoje é esse Em São Paulo A mudança foi essa Que Deus abençoe Que melhore cada vez mais E que possamos aí Ser felizes Nunca conformados E satisfeitos Mas que possamos ser felizes Com o que Deus nos deu E com o que a gente conquista A cada dia Beleza? Se você quer conhecer Nossos cursos e projetos online O link tá na descrição Instrutorulis.com Um abraço Fica com Deus Sua vida é sua prioridade Falou Fui Fica com Deus